e é isso, vamos aproveitar todos esses momentos, vamos fazer com que a vida seja mais leve bem amigos, estamos em Magoito, olha só que maravilha, olha esse praião lindo, lindo, lindo olha que visual incrível, estamos na primavera, o sol, mas tá friozinho, olha aqui, eu tô acasalhado, tá friozinho, tá um friozinho gostoso, mas sabe bem, olha, tem surfistas aqui aproveitando essa manhã maravilhosa, é isso aí, mais um dia, mais um dia feliz, mais um dia onde a gente é esse, onde a gente pode parar um pouco pra respirar e aproveitar tudo, porque a natureza tem de bom para nos oferecer, a vida é isso, a vida é feita de escolhas, a cada dia eu me conscientizo muito mais disso, escolhas, podemos fazer as nossas escolhas, exatamente, nada melhor do que a gente entender que essa vida é passageira, isso a gente, chega, olha só essa altura aqui, olha só, meu Pai Sagrado, uau, por isso a gente tem que aprender com a vida, aprender os momentos, os nossos momentos são esses que a gente dá a viver agora, hoje e aproveitar, né, e ter a consciência que todos os dias são dias que podemos construir, são dias que devemos agradecer ao acordar e aproveitar que tudo passe, viver o hoje, viver o agora, e continuar a caminhar, continuar a aproveitar essa vida maravilhosa, e aproveitar tudo de bom, né, olha só gente, tudo de bom que essa vida tem para nos oferecer, olha que espetáculo, olha essa altura que eu tô aqui, sinceramente, é muito alto aqui, meu Pai Sagrado, olha só, a medida que a gente vai ultrapassando os obstáculos, ultrapassando as fases das nossas vidas, né, nos equilibrando, sabendo e reconhecendo que temos sempre obstáculos à nossa frente, mas cabe a nós todos os dias perceber que esses obstáculos que vamos encontrando ao longo da nossa caminhada, podemos ultrapassar e aprendemos, né, todos os dias com os obstáculos e a gente tem que estar sempre alerta também aos sinais, né, e tentar ultrapassar todos os obstáculos, tentar romper e tentar seguir em frente e aproveitar cada minuto, cada momento que nós temos e ter consciência que viver é muito bom, saber viver é uma arte, só cabe a nós esse entendimento maior e conseguir em frente, só assim, né, a gente consegue caminhar, só assim a gente consegue ultrapassar todos os dias as barreiras que às vezes são impostas, né, e seguir em frente. Vamos lá, vamos seguir, vamos aproveitar aqui essa manhã maravilhosa, vamos agradecer e continuar a caminhar. Vou mostrar para vocês aqui um pedacinho aqui da Praia do Magoito, olha só, poucas pessoas aqui na praia, mas está uma manhã maravilhosa, está um sol incrível, né, friozinho gostoso de primavera. Vamos lá, vamos em frente, vamos aproveitar a cada momento, vamos aproveitar todos esses momentos que vivemos, né, esses momentos que criamos, né, só assim a gente consegue e percebe que a vida é isso, gente, a vida é o que a gente faz dela. Olha só que espetáculo, gente. Olha só, aqui tem um deck que vai levando a gente, olha, tem mais uma passarela ali, olha, ali em cima também tem um café, vou juntar a funcionar, mas lá à frente também tem outro café maravilhoso, já aproveitei para, fiz a pausa, né, também um cafezinho, descansei, relaxei, é, vidão, é, vidão. Hum, então é assim, aqui tem um riacho, vou mostrar para vocês, olha, um riacho, um riacho, e olha aqui tem uma passadeira também bem legal, olha, mais ali em cima, e aqui tem um riacho bem legal, olha aqui, olha que espetáculo. Vai dar lá ao fundo, olha, olha aqui, olha onde nós estamos, bem, amigo, olha aqui, lá, vou eu fazê-la, vou eu inventá-la, vou eu inventá-la, olha aqui, ei, caraças, olha, já ia te tabacar aqui no chão, olha só, situação, né, não, olha aqui, olha esse riacho aqui, esse riacho vai dar mesmo aqui na praia, olha, isso aqui tem uma arte, né, cada pedra que a gente pisar, a gente tem que certificar que ela não está, ó, que ela não está a balançar, né, porque senão eu vou para dentro da água, gente, exatamente, aqui tem um, tipo, fizeram tipo uma ponte aqui, para a gente passar por aqui, né, aventura, gente, aventura, exatamente, é uma aventura, e a gente tem que aproveitar aqui, esses momentos maravilhosos, esse barulhinho da água, esse barulhinho desse riacho aqui, esse marrazão aqui à minha frente, olha, é tão bom a gente poder perceber que a vida é isso, a vida são esses momentos, né, felicidade são esses momentos, pequenos momentos que construímos, esses pequenos momentos que vamos aprendendo ao longo da vida, que a felicidade é a simplicidade, né, felicidade é a simplicidade de saber viver, né, é a arte de saber viver todos os dias, né, essa é a compreensão maior da vida, olha aquela ponte ali que eu falei para vocês, olha, já passei por aqui, já vim dali, ele vem lá de cima, olha, vem lá de cima, tranquilo, e a garota aqui nesse riacho aqui, aproveitar um pouco essa manhã maravilhosa, relaxar e deixar a mente fluir, né, é assim que a gente faz, deixar a mente fluir e aproveitar todos esses momentos, que a vida nos proporciona, que também, né, que nós nos proporcionamos a nós mesmos, né. Então é isso, amigos, se inscrevam no canal, dê um gosto, ativem o sininho para vocês receberem notificações no final dos vídeos, um abração, fiquem bem e até os próximos vídeos, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.